Música Fala ligados, no vídeo de hoje, curiosidades sobre a cidade de São Paulo que muitos desconhecem. São Paulo é uma das maiores metrópoles do planeta. O que por si só já a torna incrível, surpreendente e complexa. Um verdadeiro caldeirão cultural, cheio de energia, possibilidades, contrastes e desafios. Infelizmente, os desafios negativos muitas vezes ofuscam a visão e não deixam que enxerguemos toda a riqueza contida em sua geografia, cultura e história. Aceite o nosso convite, vamos desvendar algumas curiosidades incríveis sobre a cidade de São Paulo. São Paulo é considerada a capital mundial dos helicópteros. O movimento é tão intenso que a FAB, Força Aérea Brasileira, criou um sistema inédito para monitorar e garantir a segurança do intenso tráfego. Se tornando a única cidade do mundo que possui um controle de tráfego aéreo exclusivo para helicópteros. São Paulo tem mais helicópteros que Nova York e Tóquio. Na capital paulista, existem mais de 260 helipontos dos 427 do país. Você sabia que o maior cafezal urbano do mundo fica em São Paulo? Isso mesmo, bem próximo à Avenida Paulista. A lavoura está localizada na Vila Mariana e tem 10 mil metros quadrados, que abrigam cerca de 2 mil pés de café cultivados em sistema orgânico pelo Instituto Biológico, que criou a área para centro de pesquisa. Hoje, o propósito maior do cafezal é didático, histórico e cultural e está aberto a visitas. Já a colheita resultante é doada para fundos sociais. Milhões de pizzas. Os paulistanos amam pizza. Este é um fato incontestável. São Paulo é a cidade que mais consome pizza no Brasil e a segunda colocada no mundo inteiro. O Brasil produz aproximadamente 1 milhão de pizzas por dia. E o estado de São Paulo é responsável por consumir mais da metade desse total estimado. Só os paulistanos consomem mais de 700 pizzas por minuto. São Paulo abriga uma cratera feita por meteoritos. No distrito de Parelheiros, no extremo sul da cidade de São Paulo, há uma cratera feita pela colisão de um meteorito há mais de 40 milhões de anos. A região se desenvolveu e hoje abriga cerca de 25 mil paulistanos. Reconhecida como uma das seis áreas atingidas por corpos celestes no país, o solo da região guarda informações sobre o clima e a vegetação da cidade nos últimos milênios. Vestígios da vegetação anterior à Mata Atlântica. Além de ser um possível sítio arqueológico com vestígios de civilizações pré-históricas. E que tal uma padaria para cães e gatos? A The Dog Bakery funciona no bairro do Cambuci e se especializou em guloseimas para os bichinhos de estimação. Em uma vitrine refrigerada, aparecem biscoitos, tortas, bolos, panetones e salgados de aparência bastante saborosa. Entretanto, toda a produção é voltada para o mundo pet. A cidade de São Paulo abriga três aldeias indígenas. Em 1554, período da criação de São Paulo, a região era formada por florestas primárias e diversas aldeias indígenas. Nos dias atuais, que São Paulo se tornou uma mega metrópole de concreto, é até surpreendente que ainda existam aldeias indígenas na região. Mas sim, algumas ainda resistem. Uma tribo guarani fica no Pico do Jaraguá, zona oeste da capital. E outras duas, a Tenondê e a Krukutu, residem em uma reserva no distrito de Parelheiros, extremo sul de São Paulo. Se você gostou deste conteúdo, ajude o canal a crescer para trazermos mais fatos e curiosidades interessantes para você. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações.